Bem-vindos ao Claro em Casa! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma receita de clericô. É bem simples, basta colocar abacaxis, maçãs cortadinhas também em cubos, laranja em cubo, acrescento um pouco de soda limonada, meia lata, duas tampinhas de contrô, suco de umas três laranjas, gelo e uma garrafa de vinho branco, pode ser vinho branco, pode ser um espumante ou pode ser vinho tinto, ao gosto do freguês. Mexe bem, é só tomar. Direto do Claro em Casa, Ibiúna para a sua casa.